Neste final de semana será realizada a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20. Em segundo lugar no Grupo A, o comercial tem um confronto direto contra o corumbaense sábado, às 15h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Jogo difícil. O Colorado é o vice-líder da chave com 7 pontos, 4 pontos a mais que o Galo Carijó, que está na lanterna do grupo. O elenco comercialino sabe da importância da competição e do peso de defender o clube, que mais vezes representou o MS na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bora ver. O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 já está na quinta rodada. E o time do comercial tem como foco a vitória para uma classificação antecipada. A gente sabe que vai enfrentar agora, no próximo sábado, uma equipe bem difícil. O corumbaense também vai jogar a última cartada deles. É uma equipe que está com 3 pontos na tabela e para eles só interessa a vitória. Então, é uma final antecipada, né? Dois times de camisa. Então, a gente vai para lá para tentar também buscar a nossa classificação, buscando fazer mais 3 pontos fora de casa. O esporte clube comercial é considerado uma vitrine para os jovens jogadores, pois é o time que mais vezes representou o MS na Copa São Paulo. Os atletas sabem da importância de um bom desempenho nas categorias de base, almejando um dia subir para o profissional. O meu maior objetivo hoje é subir para o profissional, que é o comercial, e levar o comercial para a Série A, de onde ele não deveria ter saído. Rebaixado no Campeonato Sul-Mato-Grossense, o comercial já iniciou os trabalhos para a disputa da Série B e usará a competição de base como preparação. A gente está com um projeto, né? Quando a gente veio, aceitou o desafio do presidente Cláudio, foi para trabalhar com o 20, já colocando em primeiro objetivo, colocar a equipe na Copa São Paulo, mas também já avaliando alguns atletas do 20 para que pudesse ficar conosco no profissional, né? Uma base para a Série B, que é um objetivo do clube também voltar à Série A do próximo ano. Então, a gente está com uma base bacana e a gente acredita que vai conseguir tirar alguns atletas para subir. Na verdade, a equipe é bem qualificada, a gente tem ali o Peixe, que é o atacante, tem o Guilherme, o Funé, tem alguns volantes ali, o Gustavo, o Júlio, o Breno, o zagueiro, o próprio lateral direito que vem se destacando também, o Profeta, né? Então, a gente tem bons valores que podem estar com a gente nos ajudando aí na Série B. O próximo compromisso do comercial será neste sábado. O time vai enfrentar o corumbaense na casa do adversário. O atacante André Funé está confiante do resultado. Está sendo uma preparação muito boa. A gente sabe que é uma semana difícil, porque os times deles são bons, mas vai lá na casa dele buscar os três pontos, se Deus quiser, a classificação. Voltando, agradecendo ao Kelps, o nosso cinegrafista, e a nossa nova integrante, a Viviane Souza, excelente repórter. Obrigado, Vivi. Obrigado também à Natália, Péus, ao jornalismo, dando importância que nós necessitamos também falar do nosso esporte local, do futebol e outras atividades também. Obrigado também. Obrigado.